Olá pessoal do meu canal, gravando aqui essa torceirinha de lavanda, olha como é que tá bonita, olha isso Eu acho que um tempo ela vai dar aquelas cores roxas né, ela estaria filmando pra vocês Olha que coisa linda, olha como é que é por baixo, tá vendo, olha aqui ó Olha lá, olha isso, tem um cheiro gostoso, claramente né, lavanda, olha a coisa linda O que você encontra nos shampoos, encontra nos sabonetes, olha isso, e condicionadores também Hoje em dia, fazem tudo quanto é tipo de coisa né, os perfumes, desodorantes, lavanda, lindo, lindo, lindo Olha isso E assim nós vamos terminando esse vídeo, espero que tenham gostado, informações na descrição E fiquem no meu canal, curtindo sempre, e que Deus os abençoe, uma boa tarde a todos